Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui, já perceberam, sou brasileiro, não é? Amém? Estou aqui há um ano e meio em Portugal, mas passando depois por 10 anos na Itália e Tailândia e outros campos missionários também. Então, para mim é um motivo de grande alegria e me sinto muito honrado de estar aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, não é? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, assim como já estamos a fazer neste culto, não é? Estamos aqui, quem está a sentir aqui a presença do Senhor aqui, dá um umbrado de vitória aqui em nome de Jesus, glória, aleluia. Agradeço, pastor Luiz, pelo acolhimento, agradeço a igreja também, porque desde quando cheguei fui muito acolhido, amado, cuidado, não é? Então, agradeço aos irmãos que estão a servir também, não é? Isso é uma expressão de adoração ao nosso Deus. E pronto, eu e minha família servimos a igreja perseguida já há mais de 10 anos. Somos do Rio de Janeiro, somos de origem também italiana, minha família é metade brasileira e metade italiana, por isso passamos mais de 10 anos, passamos 10 anos na Itália também a servir ao Senhor dali. E a partir da Itália também passamos por outros campos missionários, não é? Nós somos da Voz dos Mártires, uma missão que trabalha com a igreja perseguida desde 1968. É a maior missão que trabalha com a igreja perseguida no mundo. Nós já estamos presentes em 68 países, não é? E já cuidamos de mais de 4 milhões de pessoas. Então, mas antes que eu apresente a missão, não é? Eu falo da minha família, depois eu passo um vídeo da missão. Sou casado já há 14 anos, a minha esposa não pôde vir, ela veio, ela chegou do Brasil na terça-feira, depois de 34 dias, não é? Lá, nossa missão lá no Brasil está acolher afegãos. Não sei se os brasileiros já viram falar dos afegãos que estão a chegar no Brasil, não é? É a nossa missão, é a Voz dos Mártires que no Brasil é chamada de mais, não é? E chegou agora na quinta-feira, era para chegar em torno de 67 afegãos, todos eles por conta de perseguição religiosa, cristãos que nós tomamos conhecimento por conta da blacklist, não é? Quando o Talibã alcançou Cabu, eles começaram a receber nomes de afegãos que eram cristãos. Então, eles começaram a escrever uma, fazer um elenco, não é? De nomes para que fossem executados. E eu estava na véspera de viajar para o Oriente Médio, em agosto, não é? Quando eu recebi uma ligação, estava cá em Lisboa e trabalho também, minha função também é gestão de, sou gestor de projetos da missão. Então, eu cuido de projetos em torno de 15 países hoje, não é? E, por isso, eu também viajo bastante. Eu já fui, de agosto para cá, já fui em seis países diferentes de lá para cá, não é? E, provavelmente, agora em dezembro, se tudo der certo, devo ir ao Egito. Orem também por nós por conta disso. E, dos 67 que estavam a chegar por conta da perseguição, somente 12 chegaram, não é? E, mais glória a Deus por isso, não é? Orem pelos irmãos que estão no Paquistão. Nós conseguimos transferir 67 pessoas, não é, da Afeganistão para o Paquistão. Mas, para os irmãos terem uma ideia da complicação que é, não é? Nós tiramos essas pessoas de um país que era o segundo país mais perseguidor do mundo e levamos para o quinto. Melhorou, mas ainda não era o ideal, não é? Então, por conta da perseguição lá no Paquistão, esses irmãos ainda não conseguiram mudar, não conseguiram transferir. Nós estamos a construir casas lá no Brasil, não é? Para creche, uma escola. Nós temos uma base muito grande lá. E já seis casas já estão prontas, a creche e a escola também já estão. Faltam agora, estamos a começar a construir mais dez. E orem por isso, para que nós temos hoje escondidos no Paquistão 176, menos 12. Então, os irmãos que são bons de conta podem nos ajudar. Mas nós estamos ainda com um número muito grande lá, esperando o visto, esperando burocracias, não é? Esperando que o governo paquistanês também libere essas pessoas, não é? Então, que eles viajem, não é? Então, orem por isso. Minha esposa chegou cansada e ela tem uma, não sei se eu posso dizer que é uma doença chamada fibromialgia. Não sei se já ouviram falar. Então, ela saiu de um calor muito grande do Brasil e chegou aqui neste frio, não é? Então, as juntas estão todas muito inflamadas e ela queria muito estar aqui, mas pediu para que eu mandasse um abraço muito grande aos irmãos. E eu creio que não faltará oportunidade de estarmos juntos, amém? Então, orem também pela saúde da minha esposa. Está vendo que ela foi para lá, para o Brasil, porque ela é psicóloga e trabalha com traumas. A especialidade dela é traumas de imigrantes e refugiados. Trabalhamos com isso há muito tempo e a especialidade é essa dela. Então, ela foi para lá para acolher esses refugiados, não é? Chegar nesse pronto atendimento e, ao mesmo tempo, conectar com a ordem dos psicólogos da região para que pudessem levantar psicólogos voluntários para que cuidassem desses irmãos que estão lá. Tá bom? Eu queria pedir para o irmão que passasse o vídeo, por favor. Assim os irmãos têm um pouquinho a noção daquilo que é a voz dos mártires. E até este dia, por todo o mundo, ainda o fazem. Mas Jesus garantiu também que aqueles que sofressem em seu nome não seriam esquecidos, nem por Deus, nem pela família de Deus. A voz dos mártires foi fundada por cristãos perseguidos também. Richard Wurmbrand procurou alcançar os nazis para Cristo no início dos anos 40, quando estes chegaram à Roménia, a sua terra natal. Ele sentiu um chamado para alcançar ateus para Cristo. Ele orou por oportunidades para partilhar Cristo com os russos também. E quando os comunistas soviéticos entraram na Roménia em 1944, foram diretamente bater à sua porta. E Richard testemunhou corajosamente junto desses também. E tal como Jesus prometeu, eles odiaram-no por isso. Ele foi detido e enviado para a prisão por um total de 14 anos, várias vezes confinado à solitária, várias vezes torturado. Em tudo isto, ele manteve o seu amor por Deus e o compromisso de testemunhar Cristo em palavras e ações, até aos seus torturadores. Em 1967, Richard, agora liberto da prisão e fora da Roménia, fundou uma organização comprometida em partilhar as histórias de outros que, como ele, estavam a ser presos, perseguidos, torturados ou mortos por causa da sua fé. Ele citava várias vezes Hebreus 13.3. Lembrem-se dos que estão presos, como se estivessem na cadeia com eles. Essa organização hoje opera em 68 países à volta do mundo, em regiões que são perigosas, em países em que há restrições, proclamando no contexto de retaliações persecutórias, através da distribuição de Bíblias e através de um ministério na linha da frente. Esta organização está comprometida em permanecer com a sua família perseguida, ao dizer Nós não deixaremos que sofram em silêncio. Nós não deixaremos que sirvam sozinhos. Irmãos, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 15. E lerei do versículo, são três versículos, do versículo 30 ao versículo 33. Na verdade, então, são quatro, não é? Vamos lá. Romanos, capítulo 3, do versículo 30 ao versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. E que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, este capítulo 15 é um capítulo maravilhoso, não é? Maravilhoso, porque, também como toda palavra do Senhor, mas eu falo em um sentido bem interessante da coisa. Por quê? Bem específico da coisa. É um capítulo em que o apóstolo Paulo, ele minuciosamente, ele traz alguns conceitos para mim, para você, e estava direcionado, não é? Esta carta aos irmãos que estavam em Roma, mas que nos deixou isto como herança, porque ele fala daquilo que ele acreditava como missão. Tem muitos detalhes neste capítulo 15, que depois vale a pena, não é? E vos aconselho veementemente a ler todo o capítulo 15 e perceber o quanto o apóstolo Paulo acreditava de como era o entendimento missiológico dele para aquele tempo e que também, para os nossos tempos também, quando nós contextualizamos aquilo que ele estava a dizer, não é? E, mas só que eu vou dar um spoiler agora para os irmãos aqui, rapidinho, não é? Para aqueles que não lembram, aqueles ainda que não leram o capítulo 15, como eu tinha dito, o apóstolo Paulo estava a escrever para os nossos irmãos em Roma, por isso que esta carta, não é? É a carta aos romanos, não é? E, como sabemos, Roma era a capital do mundo conhecido naquele tempo, não é? Não sei se alguns dos irmãos já tiveram a oportunidade de ir a Roma e Roma é uma cidade que até hoje é impressionante, não é? Os prédios estão ainda ali, não é? Depois de incêndios, invasões, de tudo quanto era tipo, não é? Prédios de mais de 2 mil anos estão de pé, não é? Podemos falar muitas coisas ruins dos romanos, mas, nas questões de engenharia e arquitetura, eles sabiam alguma coisa, não era? Pois bem, meus irmãos, o interessante é que o apóstolo Paulo estava a escrever aqueles irmãos porque ansiava vê-los. A vontade que o apóstolo Paulo tinha era de ir a Roma, porque ele tinha um plano para aquela igreja. Aquela igreja, provavelmente, se ele não conhecesse ninguém, ele conhecia poucas pessoas, não é? Alguns estudiosos dizem que ele conhecia Priscila e Áquila, ou então ele nunca tinha, ou outros diziam que, de fato, ele nunca tinha conhecido ninguém, mas fato é que ele tinha um amor e um propósito grande para aqueles irmãos e para aquela cidade também, não é? Mas só que o apóstolo Paulo provavelmente estava a escrever aquela carta de Corinto. Corinto era uma cidade estratégica, nós temos duas cartas escritas, não é? E endereçadas para aqueles irmãos. É uma cidade portuária, uma cidade onde muitos barcos e navios saíam para tudo quanto era porto, não é? Do mundo conhecido daquela época. Falando em poucas palavras, não é? Para um missionário, aquela cidade era maravilhosa, não é? Porque quando Deus falava, ele pegava um barco e ia para qualquer lugar, não é? Mas, pois, ele estava em Corintos a escrever aos irmãos de Roma, mas estava a falar, como nós lemos, da cidade de Jerusalém, não é? Como eu acabei de ler, ele estava a chamar os irmãos de Roma para combater com ele, não é? Nas suas orações, para que ele fosse liberto dos rebeldes, não é? E o interessante dizer, irmãos, que Jerusalém, na verdade, esses rebeldes eram perseguidores. A igreja de Jerusalém, naquele tempo, era a igreja perseguida da sua época. A mesma igreja que foi uma igreja celeiro de missionários para o mundo conhecido. Foi a mesma igreja, o mesmo grupo que originou aquela igreja, que muitos deles estavam ali na festa do Pentecoste, onde desceu o Espírito Santo. As pessoas começaram a se entender de tudo quanto era língua, não era verdade? Aquela mesma igreja também testemunhou de perto o primeiro mártir, que foi Estevão. Aquela mesma igreja começou a ficar empobrecida. Aquela mesma igreja estava a ser perseguida, seu pastor Tiago estava em vias, inclusive, de ser martirizado. E o apóstolo Paulo estava preocupado com ela, a ponto de sair de Corinto. Mas ele não saiu de Corinto somente para ir diretamente a Jerusalém. Ele tinha um plano de viagem. E esse plano de viagem que percorre, e estou agora a dar ainda o spoiler do capítulo 15, ele tinha outros pontos para visitar. A verdade é que o plano de viagem do apóstolo Paulo, ele significava sair de Corinto, passar por Macedônia e Acaia, uma igreja gentia, uma igreja não judia, uma igreja que se converteu a Cristo, mas que não tinha uma identidade judaica. Isso também quer dizer algumas coisas na espiritualidade e no porquê de o apóstolo Paulo passar por lá. Mas isso depois a gente conversa. Para sair daqueles irmãos, passar por Jerusalém, de Jerusalém ir a Roma, e de Roma passar um tempo com aqueles irmãos, mas depois ir a Espanha. Olha só. Espanha. Na verdade, a Espanha, não é denominada na Bíblia assim, na verdade é a Península Ibérica. Nós estamos a falar de dois mil anos atrás, da palavra de Deus, de uma carta escrita por apóstolo Paulo, que Deus já o impelia a alcançar os portugueses também. Olha que coisa incrível. Não é? A Península Ibérica, naquela época, eram os povos não alcançados do seu tempo. As pessoas que viviam aqui, ancestrais de muitos de vocês aqui, não é? Nunca eu tinha ouvido falar de Cristo. Viviam uma outra espiritualidade, viviam uma outra realidade. Mas eu quero voltar à Caia Macedônia. A Caia Macedônia, o capítulo 15, diz que eles se acharam por bem ajudar a igreja de Jerusalém. Eles fizeram uma coleta, levantaram recursos. E o interessante é que a identidade religiosa daqueles irmãos, antes de conhecer a Cristo, não era uma espiritualidade, uma identidade, que não era acostumado a doar financeiramente para outras pessoas. As religiões bárbaras, como assim os romanos diziam, não tinha essa cultura. Os judeus, sim. Vemos desde o início do Velho Testamento, Deus se manifestando ao seu povo e, ao mesmo tempo, também os ensinando a adorar através dos seus bens, não é? E isso nós temos como herança, inclusive, como plano de Deus, como igreja. Nós nos tornamos um através também da adoração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Não é verdade? Isso é uma característica da unidade da igreja. Além, óbvio, de uma expressão de adoração. Mas aqueles irmãos não tinham uma realidade como, não viveram isso. Nós vamos experimentar esta realidade. E o apóstolo Paulo, então, quis ensinar aqueles irmãos a serem generosos com os irmãos que estão a sofrer, a serem um com eles, a serem corpo. Então, isso quer dizer que, quando nós também ajudamos os nossos irmãos, quando nós pensamos em missões, quando nós sabemos que, lá do outro lado do mundo, um do irmão que nós nunca ouvimos falar. E aquela história toca o nosso coração ao ponto de nós, não é? Adorarmos ao Senhor através de uma oferta para que essa oferta abençoe essas pessoas no outro lado do mundo. Isso é bíblico, não é? Isso vem de Deus. E nos ensina a sermos generosos. Nos ensina que aqueles recursos não nos dominam. Que nós que os dominamos. E ele não é algo de instrumento de me escravizar, não é? Mas, ao mesmo tempo, também, é uma demonstração de que aquilo pode ser um instrumento, nas mãos de Deus, para abençoar as pessoas que estão a sofrer. Pois bem, o apóstolo Paulo passou para aquele lugar, recolheu recursos e foi a Jerusalém. A igreja de Jerusalém, como eu disse, celeiro missionário, uma igreja que crescia, uma igreja que, mesmo com a perseguição, houve uma dispersão, de um modo que essas pessoas que saíram de Jerusalém foram para os quatro cantos do mundo conhecido como missionários, não como fugitivos. Pessoas que tinham um propósito. Pessoas que foram usadas por Deus para alcançar as pessoas que nunca ouviram falar dele. Mas essa igreja era uma igreja que estava a sofrer. Era uma igreja perseguida. Era uma igreja também empobrecida. Porque, como eu costumo dizer, e nessas minhas caminhadas pelo mundo e pelos países que são perseguidores, irmãos, eu costumo dizer que a perseguição caminha de lado a lado com a pobreza. Não existe um país no mundo onde há perseguição, onde a pobreza não está ao redor da igreja perseguida. E essa igreja de Jerusalém estava a passar por grandes necessidades. Alguns estudiosos dizem que, pelo fato de Jerusalém ser a capital religiosa dos judeus, a economia girava direta e indiretamente ao redor do templo e dos serviços do templo. Estão a perceber? E sabe o que estava a acontecer em Jerusalém quando as pessoas se convertiam? E se convertiam de verdade. Tinham um encontro genuíno com Jesus. Essas pessoas, elas perdiam os seus empregos. Essas pessoas, se tinham empresas, prestadoras de serviços ao templo, essas pessoas deixavam de ter este acesso. Então, elas começavam a o quê? Não ter acesso a emprego, ter acesso a ajudas. Era uma igreja que estava a sofrer e passar grandes necessidades. E o apóstolo Paulo, então, decidiu, além de abençoar uma igreja gentil, uma nova igreja, uma igreja jovem também, parte da missiologia do apóstolo Paulo era também cuidar da igreja perseguida de igual modo. Assim como passar por Roma, uma igreja que era de uma impronta, de uma identidade judaica, uma igreja cosmopolita, uma igreja onde deveria ser uma igreja estratégica, pois, como sabemos, em Roma existiam estradas que ligavam todo o império. Então, o apóstolo Paulo pensando que aquela cidade era uma cidade estratégica para quê? Para enviar missionários, fazer viagens missionárias para tudo quanto era lugar. E, ao mesmo tempo, alcançar, depois de passar um tempo ali, as pessoas não alcançadas, os povos não alcançados, que seria a Península Ibérica. E eu queria dar uma pausa aqui para falar sobre a Península Ibérica. A Península Ibérica, naquela época, ela era conhecida como extremos para o Império Romano. Para o Império Romano, para o período do Império Romano pré-clássico, aqui a Península Ibérica era de onde vinham os escravos. Os romanos vinham aqui, escravizavam as pessoas, levavam para Roma, vendiam essas pessoas para tudo quanto era lugar para servir de mão de obra. Para os romanos, então, os ibéricos eram conhecidos como mercadoria, pessoas sem valor, pessoas que não eram descartáveis, pessoas que na verdade não eram pessoas, pessoas não pessoas. Já no período clássico, já era um outro extremo. A Península Ibérica, os ibéricos, eram conhecidos por sua genialidade. Olhem só. estamos a falar de pessoas importantes, da intelectualidade do Império Romano clássico, talvez Marcial, Lucano, Sênega, que, inclusive, foi um consultor, podemos dizer assim, de Nero. As palavras de hoje, ele talvez seria coach do Nero. Extremidades, os ibéricos, de escravos a gênios. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo ele via de uma forma diferente que aqueles romanos. Ele via pessoas que estavam a padecer sem Cristo. Um povo que precisava ser alcançado. E nós precisamos pensar nisso também. Precisamos pensar em pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Assim como, há dois mil anos atrás, o apóstolo Paulo, impelido pelo Espírito Santo, pensou nos ibéricos, nós também devemos pensar naqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Amém? Mas eu queria voltar a falar sobre Jerusalém. Isso é verdade sobre uma igreja perseguida. E eu queria contar algumas histórias para os irmãos, mas eu queria mostrar algumas fotos aos irmãos aqui dessa nossa caminhada com a igreja perseguida. E eu queria contar um ou dois testemunhos para os irmãos se conseguimos com o tempo, para que nós tenhamos um entendimento daquilo que hoje acontece com a igreja perseguida. Hoje, meus irmãos, nós estamos a viver um recorte de 20 anos, não é? São os 20 anos onde existe mais perseguição em toda a história da igreja conhecida. Os irmãos estão a pensar sobre isso? Hoje, nós estamos a viver no período onde há mais perseguição. Desde a igreja primitiva até hoje, não se houve um período, um recorte de 20 anos mais perseguidor à igreja de Cristo. antes da pandemia, 260 milhões de pessoas viviam em lugares de alta e extrema perseguição. No pós-pandemia, isso se potencializou. Atualmente, depois de um ano e meio de pandemia, nós temos 340 milhões de irmãos e irmãs nossos que vivem em lugares de alta e extrema perseguição. Pode passar, irmão, por favor? Queria só mostrar algumas fotos aos irmãos, depois eu vou contar as histórias dessas. Essa é uma penitenciária que eu visitei na Tailândia quando nós servimos ali há uns anos atrás. Pode passar? Essa é a realidade das pessoas que viviam ali e muitos irmãos estavam presos neste lugar. Pode passar? Essa foto é uma foto de irmãos que nós acolhíamos lá na Itália. Nós tínhamos um programa de acolhimento de refugiados por motivo de perseguição religiosa. Esses irmãos eram paquistaneses. Pode passar? Esse é um dos grupos maiores. Aqui está a minha esposa de casaco Mustarda e o meu filho ali junto com um dos nossos irmãos perseguidos também, o Pietro. Temos também, ele tem seis anos hoje, ali deve ter talvez dois, três, e temos uma menina de onze anos também que se chama Valentina. Pode passar, por favor? Esse é um dos nossos irmãos que depois de cinco anos, irmãos, depois que nós começamos a acolher, agora no 21 de setembro, a família dele conseguiu chegar à Itália depois de muita luta, muitas batalhas no tribunal e graças a Deus nós conseguimos, foi o nosso último caso lá na Itália onde nós cuidamos, não é? E ele, seus três filhos e a esposa no aeroporto lá de Malpensa. Pode passar, por favor? Essa foto, minha esposa ali, essa foto foi tirada agora no final de janeiro na Jordânia. Nós temos alguns projetos na Jordânia e nós cuidamos de todos eles ali. E essa, está a faltar a esposa, não é? E esse rapaz é um rapaz sírio, ele foi a primeira pessoa que eu conheci de, que conheceu Jesus através de um sonho. Ele sonhou com Jesus, ele é muçulmano, de origem sunita, não é? Ele era um ex-militar na Síria e ele e Jesus apareceu para ele em sonho, não é? Mas depois eu posso contar a história dele agora, não é? Eu fiquei, inclusive, na casa dele, não é? Fiquei uma semana na casa dele, na verdade, na casa da missão, esse apartamento que os irmãos estão a ver, nós temos um projeto chamado Casa Segura, não é? Safe House, em inglês. E nós acolhemos irmãos que essa casa, ela serve para nós retirar. Quando nós precisamos retirar com urgência alguém ou uma família do seu local, nós temos essa casa que, óbvio, não posso dizer onde é, o endereço, não é? E nós acolhemos essas pessoas nesse lugar. Então, deixamos sempre esta casa e temos uma outra também sempre em pronto atendimento. O irmão José, ele era um militar, como eu tinha dito lá na Síria. O interessante é que ele, um mês antes, um mês antes de começar a guerra, ele foi para a reserva. Deus ali o libertou disso, foi um livramento. Mas, dois anos antes da guerra acontecer, ele, óbvio, teve um sonho com Jesus. E ele não sabia que era Jesus, óbvio, ele é um muçulmano e muito praticante. E acontece que esse homem, uma pessoa toda iluminada, não é? Com vestes esplandecentes, apareceu para ele em sonho. E chamou José, pegou-o pela mão e começou a caminhar pela cidade de Alepo, não é? Uma das cidades mais assoladas pela guerra na Síria. E ele, então, parou na frente de uma igreja, abriu a porta da igreja e no centro da igreja, como se nós estivéssemos ali, não é? Virou para aquele homem, para José e falou, José, eu te amo e este é o teu lugar. As pessoas que estão aqui, elas são a sua família. E ele tomou, e ele acordou assustado, não é? E foi direto para onde? Para a mesquita. Foi falar com o imã, que é como se fosse o pastor dele, e ele contou para a história toda para o imã e o imã virou para ele e falou assim, José, esqueça esse sonho, você sonhou com o diabo. Esqueça isto, nunca mais fale isso com ninguém, que isto não sai daqui desta sala, mas tenha isso no teu coração, você sonhou com o diabo. Ele se assustou, não é? Dois anos passaram, a guerra, um mês antes ele entrou para a reserva, a guerra começou. E a guerra na Síria, irmãos, foi uma carnificina, porque no meio de toda a confusão existia um conflito étnico dentro. Os chiítas, que eram, que são radicais fundamentalistas, não é? Começaram a executar os sunitas. Pensem, muçulmano matando muçulmano. e o José era dessa etnia minoritária que eram os sunitas. Ele contou para mim que vinham chiítas de tudo quanto era lugar do mundo muçulmano. Tinham paquistaneses, gentes do Catar, do Egito, pessoas extremistas que estavam ali para matar os sunitas. e ele disse que ele, ele estava recém-casado com um filhinho aquele, o Abu, que está ali, no colo e encurralaram eles, não é? Pegaram ele e levaram para um pelotão de fuzilamento. E aí, irmãos, e no mundo muçulmano é muito complicado porque você não precisa dizer de Jesus para dizer que é cristão. basta ver um documento seu porque eles colocam a sua religião dentro do seu cartão cidadão. Então, não tem essa coisa ou até mesmo pelo seu nome, só pelo fato de seu nome não ser muçulmano já é passível já de perseguição. pois bem, José estava ali já no paredão para ser fuzilado e um soldado gritou o nome dele. José, você é o José? Sou. Vem aqui. pegou ele, ele não sabe o porquê, não sabe o que aconteceu. Sei que quando ele já estava já a 50 metros do lugar, ele começou a ouvir os disparos, aquelas pessoas que estavam do lado dele foram executadas e aquele soldado virou e falou, fuja, saia daqui. Ele não sabia o que estava a acontecer, só sei que ele caminhou junto com a esposa e o recém-nascido até a fronteira da Jordânia. e quando ele chegou na fronteira da Jordânia ele conseguiu ultrapassar e ali estava num campo de refugiado que naquela época era um dos maiores campos de refugiados do mundo. Ele estava numa tenda das Nações Unidas quando ele teve um segundo sonho com Jesus. E é a primeira vez também que eu ouço uma história de alguém que sonha duas vezes com Jesus. Por isso que eu quis ficar na casa dele. Sou bobo, né? Imagina. O cara sonha duas vezes com Jesus e eu não vou ficar na casa dele? Vou ficar perto dele? Está doido? Ele dormindo Jesus aparece de novo na tenda. Pega ele pelo braço leva ele para o mais alto monte e ali fala do quanto ele ama de novo para ele. Do quanto Deus tinha um propósito na vida dele. Do quanto ele precisava se render ao amor de Jesus por ele. Tira ele de lá leva ele para uma igreja de novo. Para na frente daquela igreja e fala esta é a tua família este é o teu lugar. Ele acorda começa a caminhar pela cidade que ele nunca caminhou antes não era a terra dele não era? Ele estava na Jordânia. quando ele olha ele reconhece a igreja do sonho dele fala com o pastor conta tudo o que aconteceu ali é discipulado não é? Mas enquanto ele estava sendo edificado pela fé a família dele e da esposa tomam conhecimento da sua conversão e então avisam para ele que eles eram pessoas mortas já e isso é muito interessante irmãos porque quando nós retiramos essas pessoas do seu ambiente é porque infelizmente a família ela é a primeira pessoa são as primeiras pessoas que perseguem os novos convertidos inclusive os irmãos afegãos nós tiramos tivemos que retirar na na vamos dizer assim na usando atravessadores exatamente por conta disso porque eles viviam um cristianismo na subterrânea e a família desconfiava que essas pessoas podiam ser cristãs e então avisavam os talibãs mães não é? delatando filhos avós delatando netos não é? isso não é amor não é? soubemos da história de José então conseguimos resgatá-lo não é? e levamos eles para lá para a nossa base lá na Jordânia e hoje ele é um voluntário de um dos nossos projetos ele é um projeto que nós quando nós acolhemos refugiados lá nós pegamos móveis antigos não é? ou de doação então nós reformamos e montamos as casas desses refugiados não é? e ele é junto com um missionário nosso ele é um dos voluntários que ajudam na marcenaria e em toda essa infraestrutura não é? perseguido cuidando de perseguido olha que coisa incrível inclusive eu estava na Jordânia no final de 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 agosto e fui para a Turquia na primeira semana de lá eu fui direto para a Turquia lá e esta igreja jordaniana perseguida estava a plantar uma igreja na Turquia já viram que coisa incrível? não é? o missionário que estava na Turquia foi alguém que foi agredido que foi espancado eu encontrei na Turquia ele ainda estava sem os dentes todos da boca não é? está fazendo já o tratamento porque ele tomou tanto chute no rosto que ele perdeu os dentes todos da frente e esse homem ele sai da Jordânia e hoje é um missionário nosso na Turquia numa igreja e num contexto de perseguição meus irmãos só o poder de Deus vai fazer uma coisa dessa a gente estava a cantar agora recentemente não é? coliseu parou a igreja? os leões pararam a igreja? perseguição parou a igreja? meus irmãos eu falei para os irmãos agora que o que? que estamos num período onde mais não é? temos perseguição no mundo não é? mas também nós estamos num período onde mais a igreja avançou e é por isso que há perseguição é natural nós crescemos perseguição cresce junto com ela pode passar por favor isso foi já na Turquia oramos por uma viúva que o marido morreu morreu no trabalho porque para os irmãos terem uma ideia quando os cristãos chegam lá eles são na verdade refugiados eles são explorados por fabriquetas de tecido texto não é? fabriquetas textos onde existem muitas fábricas clandestinas de produção de camisas de meias não é? lá na Turquia e quando sabem que são cristãos para esse cristão ganhar o mesmo que o muçulmano ele precisa dobrar a jornada dele de trabalho e eu conheci pessoas que trabalhavam por dia sem descanso 16 horas por dia e essa irmã que nós estamos a orar aqui não é? ele ela perdeu o marido porque simplesmente o marido teve um infarto fulminante no ambiente de trabalho ele não aguentou a jornada extrema de trabalho que ele que ele era imposto não é? as visitas que eu fazia nós temos uma comunidade hoje esta igreja que a igreja da Jordânia está a plantar na Turquia já tem já mais de 160 pessoas tivemos 12 batismos em final de agosto olha que maravilha eu não consegui ver irmãos nas minhas visitas crianças acima de 10 anos porque infelizmente essas crianças estavam sendo exploradas dentro das fábricas textas porque eles precisavam ajudar a família essa irmã coitada ela tem 3 filhos não 5 filhos 2 eu conheci porque um menino tinha 8 uma menina tinha 6 mas o que tinha 11 14 17 eu não vi a igreja irmão irmãos ela como eu disse ela caminha de mão dada com a pobreza a igreja perseguida caminha de mão dada com a pobreza e eles são explorados e tanta coisa ruim acontece com eles aqui do lado uma irmã iraquiana não é ali que ela está a segurar é isto aqui que eu tenho nas minhas mãos quem sabe o que é isto aqui você sabe o que é não conta você também quem sabe o que é isto aqui isso aqui é uma bíblia isto aqui é uma bíblia em áudio nós temos um projeto e um compromisso de enviar bíblias para povos não alcançados para igrejas que não conseguem ter bíblia igual você tem aqui tanto no teu celular quanto no meio físico como esta cá países de extrema perseguição bloqueiam o iOS o sistema iOS o Google Play o Play Store aquilo que for para os apps da bíblia não é e nós enviamos isto aqui para os irmãos terem uma ideia eu consegui levar da Jordânia para a Turquia mais de 50 dessas daqui dentro da minha mochila conseguiria fazer isso se fosse uma bíblia como a dos irmãos estão aí e nós temos não somente bíblias assim temos bíblias em em Simcard não é temos em SD enfim nós precisamos ver não é e ao mesmo tempo saber que a palavra de Deus ela está sendo propagada e o interessante é que a bíblia em áudio ela é ela é gravada na língua da etnia do povo que nós vamos enviar e uma das coisas que a gente fala não é por exemplo essa irmã eu conheci as duas filhas que estavam em casa as meninas estão com depressão porque uma semana que chegaram na Turquia quando descobriram que eram cristãos as meninas foram expulsas da escola temos um sonho de começar uma escola naquele lugar são 44 crianças que estão em casa essa irmã não sabe ler mas ela vai poder ela sabe ouvir muitos irmãos nossos não tem acesso a educação não é só acesso ao mercado de trabalho pessoas que às vezes se dermos uma bíblia em papel infelizmente não conseguiram ler é aquilo que tem um tesouro na mão e não sabe como fazer com ele e a bíblia em áudio é uma benção na vida deles orem para que a gente consiga enviar mais e mais para o campo missionário pode passar por favor deixa eu ver se eu acho que acabou ou não ah sim isso aí foi um dos almoços que tivemos lá na lá na na Turquia não é uma das coisas que a gente fazia também era para saber em que nível de dificuldade financeira que aqueles irmãos estavam nós nos convidávamos para almoçar e jantar na casa deles esse eu botei a foto porque era uma das fotos com fartura não é é aquele irmão ali que está do lado do meu amigo aqui nós aqui sou eu aqui é um irmão perseguido inclusive ele está hoje nos Estados Unidos viajou comigo mas logo quando voltou para o seu país começou a sofrer muita perseguição e nós o enviamos para os Estados Unidos esse aqui é um irmão nosso do Chile e esse irmão aqui é um irmão sírio ele uma bomba na Síria explodiu perto dele ele teve que fazer uma operação na perna ele é mecânico de origem e o trauma tão grande daquilo que ele sofreu na guerra que quando ele chegou na Turquia teve que fazer uma cirurgia no coração e hoje ele não pode fazer trabalhos né que demandam muita dificuldade algumas os genros trabalham e a filha dele de 12 anos trabalha em uma daquelas fábricas de produção de meias pode passar por favor deixa eu ver se acabou ah poucos metros da casa desse irmão nós vemos esse terreno aí não é e ali era uma igreja há pouco tempo atrás o governo turco mandou demolir a igreja porque eles estavam a construir uma mesquita 300 metros depois dali e por conta de ter uma mesquita perto não pode ter uma igreja junto então pode passar mais uma foto ou eu só botei essa não lembro agora não acabou pode voltar agora e eu queria contar um último testemunho para os irmãos eu queria contar a história de Joaquim pode passar por favor né se foi um tempo na Turquia eu não desculpa na Tailândia pode passar também não volta desculpa na Tailândia irmãos nós visitamos uma essa prisão que os irmãos viram agora toda semana nós íamos lá para entregar comida e bíblias também para eles não é e eu falo eu conto rápido essa história esses irmãos vivem numa situação muito degradável muito degradável mesmo degradada perdão a missão pediu para que nós morássemos na Tailândia por seis meses para entender a realidade não é daqueles irmãos que estão lá atualmente são mais de 10 mil cristãos que fugiram de seus países a maioria do Paquistão para a Tailândia porque a Tailândia tem como em Bangkok óbvio a sua capital tem a sede das Nações Unidas para para o Sudeste Asiático não é e aquelas pessoas quando sofrem perseguição eles fogem para aquele lugar na esperança de terem celeridade nos seus processos não é e a minha formação é jurídica eu fui advogado no Brasil antes de ser missionário e a missão pediu para que nós entendêssemos a realidade deles e desenvolvêssemos talvez um um parecer sobre a realidade não é e de como nós deveríamos agir com essa comunidade e a minha esposa por sua vez desenvolveu um protocolo leigo não é de atendimento de traumas que esses irmãos sofreram nas suas perseguições ficamos seis sete meses naquele lugar e semanalmente íamos naquela naquela prisão e a primeira vez que eu fui irmãos eu parei na frente daquele lugar e falei assim Deus e comecei a orar Deus que eu seja um canal de bênção para esses irmãos que eu de alguma forma eu os encoraje que o Senhor possa me usar para trazer uma palavra de fortalecimento a esses irmãos para que eles não vejam que eles estão sozinhos que eles não estão abandonados que eles não estão que a vida deles não está enganada que ninguém está a pensar neles e entro naquele lugar me deparo com essa primeira foto aqui essa realidade de grades um pátio enorme uma grade de um lado dois metros depois outra grade fazendo um corredor onde os soldados então os policiais ficavam fazendo uma ronda e entram quando abrem as portas vem pessoas de tudo quanto era nação ali e eu me assusto com aquilo tinha me preparado todo um discurso para poder falar com um dos irmãos ali e vejo aquela confusão gente falando de tudo quanto era língua você não entendia nada consegui achar um irmão que era alto mandei ele pedir para que ele viesse para um canto e perguntei para ele assim como é que o irmão está ele vira assim para mim e fala está uma benção aqui pararam para pensar na resposta dele ele não falou que estava mal que eu esperava que estivesse não é ele não falou que estava bem ele não falou que estava resistindo ele falou que estava uma benção é diferente não é eu li para ele assim sem palavras aquilo tudo que eu tinha pensado tinha já caído por terra não é o meu discurso era ele vai falar está mal está ruim está difícil aí dali eu já tinha construído algo não é mas ele destruiu tudo ali quando falou que estava a benção cadê eu não tinha mais resposta para ele misericórdia aí eu ai irmão me conta então que benção é essa é a única coisa que eu pensei ele virou para mim e falou nós estamos a falar de Jesus aqui e as pessoas estão a converter as pessoas estão a aceitar Jesus dentro de uma das penitenciárias mais feias que eu já vi na minha vida pessoas que comem sopa de pepino de manhã de tarde e de noite pessoas que olham para o lado veem cenas como essa que as vezes acordam com cadáveres ao redor porque pessoas não resistem tivemos algumas perdas só nos sete meses que eu estive ali e ele vira para mim e fala que estava uma benção porque ele estava falando de Jesus e as pessoas estavam se convertendo e que eles estavam já a fazer pequenos grupos de estudos bíblicos nas celas e a única coisa que eu lembrei falei irmão olha trouxe comida e bíblia alguns dias eles teriam alguma comida não é um pastor da igreja perseguido cozinhava a madrugada inteira separava em saquinhos eu encontrava longe uns três quatro quadras da prisão senão ele poderia ser preso junto ele estava nas mesmas condições daqueles irmãos que foram presos nós pegávamos aqueles sacos botávamos bíblias embaixo entrávamos na prisão avisava olha tem comida e tem um livro embaixo estava em urdu tailandês não ia saber que era bíblia não era eu também não precisava contar não é o que vocês acham pois bem entregávamos e falei olha trouxemos comida aí ele ah tá bom então tá bom as bíblias vão me servir e toma outra né aí ele virou pra mim pastor você pode me fazer um favor quando o senhor voltar semana que vem aí eu se eu conseguir não é irmão conta que eu vejo se eu consigo ele vira pra mim e fala olha próxima vez traz um livro de teologia porque Deus tem falado que eu preciso me preparar pra aquilo que ele está a fazer neste lugar eu saio daquele lugar irmão sem saber aquilo que eu tinha experienciado não é eu paro na frente daquele lugar e Deus começa a falar comigo e fala você lembra daquela oração que você fez você pediu pra encorajar não é pra fortalecer pra edificar pra cuidar pois bem eu te mostrei lá dentro também que você pode ser cuidado por eles que você pode ser encorajado por eles que você se sentiu um com eles e aí irmãos eu aprendo que nós temos também muito que aprender com a igreja perseguida quando eu comecei a trabalhar com a igreja perseguida irmãos eu de uma forma muito errada eu pensava que eu tinha muito a oferecer pra eles e eles tinham nada ou muito pouco pra oferecer pra mim né e Deus então olha foi trabalhando na minha vida e eu partilho isso com os irmãos aprendam com a igreja perseguida eles tem muito pra nos ensinar dá tempo de um último testemunho pastor amém ou não pode passar então por favor esses irmãos são paquistaneses já estávamos num outro contexto concluímos nosso período lá na Tailândia e voltamos pra Itália e lá começamos a trabalhar com uma equipa multidisciplinar e tínhamos um programa de acolhimento de refugiados por motivo de perseguição religiosa pessoas que viam um desses irmãos aí desses chegaram de botes talvez os irmãos já tenham visto na televisão aqueles barcos empinhados de gente barcos que muitos naufragaram morreram mais de 300 pessoas de uma vez só e alguns desses que estão na foto aí vieram nessas condições pessoas que vieram com roupa do corpo sem um documento não é muitos deles ainda com marcas visíveis da perseguição em seu corpo entes queridos que foram assassinados ao seu lado pessoas que foram dadas como mortas estão ali mas eu quero contar a história daquele irmão que está deitado ali e eu vou chamá-lo de Joaquim tá bem ele é um jovem podem perceber pelo pela foto não é e o Joaquim era um universitário no seu país talvez uma realidade muito próxima de alguns de vocês que estão aqui estudava economia estava no último ano da faculdade um ótimo aluno surgiu a oportunidade de fazer um master no exterior apareceu lá uma uma oportunidade para se inscrever não é para se candidatar e ele pensou por que não não é tenho boas notas sou um bom aluno estou no último ano atendo os requisitos pré-requisitos se inscreve e foi exatamente por isso que ele foi perseguido um professor radical fundamentalista radical fundamentalista não aceitou o fato do Joaquim ter se candidatado com um pé de igualdade e até possibilidades de ganhar algo que um muçulmano iria perder então tramou uma 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 armadilha para Joaquim no pátio da universidade próximo da Pásco aquele professor juntou alguns outros alunos da sua classe e então parou o Joaquim e falou Joaquim nós estamos aqui porque nós queremos convidá-lo a uma festa que nós teremos na nossa mesquita o Joaquim virou era próximo da Pásco eu falei olha eu agradeço o convite mas eu sou cristão e vai ter no mesmo dia uma festa religiosa era Pásco a minha igreja vai fazer uma 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 festa e aí naquele momento o professor junto com os amigos de classe começaram a espancar Joaquim no meio do pátio da universidade irmãos pararam para pensar imagina aqui na universidade de Setúbal alguém é espancado por motivo da sua fé não é? e foi o que aconteceu com Joaquim mas eles bateram tanto no Joaquim que eles pensaram que tinham realmente matado Joaquim ali então pegaram o corpo do Joaquim jogaram na mala do carro não é? e provavelmente devem ter pensado na primeira igreja que a gente passa não é? nós pegamos o corpo do Joaquim jogamos lá e eles se viram com o resto e fizeram isso na primeira igreja que viram pegaram o corpo do Joaquim jogaram na frente pessoas irmãos irmãos e irmãs que nunca viram Joaquim na vida ouviram um barulho na porta pegaram o corpo do Joaquim desacordado levou-o para dentro da igreja e ali cuidaram dele não podiam levar para o hospital porque no Paquistão irmãos existe a lei da charia a blasfeme law que é a lei da blasfêmia que qualquer coisa que você fale contra o islã contra o profeta contra o corão ele é passível inclusive de prisão perpétua ou até mesmo de uma sentença de morte o Joaquim não podia ir para o hospital o Joaquim não podia ir para a delegacia porque os muçulmanos eles tem uma prática de quando eles fazem alguma coisa ruim com um cristão ou querem se aproveitar de um cristão eles vão à delegacia e inventam uma história de blasfêmia e assim fizeram inventaram uma história eu tive acesso aos documentos tanto da queixa crime na polícia quanto um documento religioso eles inventaram a história de que o Joaquim tinha queimado um corão dentro de sala de aula Joaquim não morreu Joaquim foi cuidado aquela igreja tinha uma irmã que era enfermeira foi chamada e começou a cuidar dele ali as igrejas da região também nunca viram Joaquim na vida fizeram uma coleta lembra da história da caída macedônica que nós lemos ali que eu falei do spoiler do capítulo 15 pois bem se repetiu ali fizeram uma coleta quando o Joaquim se restabeleceu e passou depois escondido por alguns lugares no Paquistão ele conseguiu recursos para chegar com atravessadores até a Líbia na Líbia ele pegou um barco daqueles botes e conseguiu atravessar até a Sicília e nós tomamos conhecimento de que ele tinha chegado da história dele vimos que era verdade que aquilo tinha acontecido nós trazemos Joaquim levamos para nossa cidade começamos a cuidar dele Joaquim era um menino especial é um menino especial nos ajudavam toda sexta-feira nós tínhamos um discipulado com os refugiados ele se fazia de tradutor era aquele que tinha um maior conhecimento sólido da palavra de Deus nos ajudava tanto com várias ações e nós começamos a preparar isso era uma das minhas funções que era preparar legalmente o Joaquim para chegar a audiência territorial para que ele pudesse então ter o estatuto de refugiado reconhecido teve audiência esperamos um mês e meio para que essa a resposta não é a sentença chegasse quando eu vi a sentença pedido negado e sabe qual era a conclusão que aquele tribunal tinha dado que Joaquim eles não consideravam Joaquim como cristão meu Deus alguém quase morreu por amor a Cristo aquele tribunal não acolheu o pedido de Joaquim e nós estávamos acostumados a situações como essa porque como Portugal a Itália qual é a expressão religiosa cristã que é predominante aqui é o catolicismo não é pois bem quando chegava no momento no tribunal não é se ele estava fazendo um pedido de estatuto de refugiado por motivo religioso por ser cristão naturalmente chega um momento da da audiência que eles precisam fazer algumas perguntas religiosas para de fato saber se camarada é ou não cristão não é mas só que é aquela coisa viram para ele ah você se diz cristão pois bem me diz quais são os sacramentos você se diz cristão então me diz qual é o nome do penúltimo papa olha você se diz cristão então tá qual é o dia de São Estevam Joaquim era evangélico não é vinha de uma outra realidade identidade cristã ele não soube responder mas só que uma pergunta que eu acredito que tenha sido cabal fizeram uma pergunta que de fato Joaquim sabia responder mas ele perguntaram para Joaquim falaram assim Joaquim quem foi que matou Jesus e a resposta que Joaquim deu era que ele não sabia dizer e aquilo mexeu comigo eu olhei aquilo falei não sei que o Joaquim sabe que história é essa falei ligo para ele e falei assim Joaquim vamos tomar um café porque a gente precisa conversar peguei a sentença dele levei para o café então lá na cafetaria virei para ele falei assim Joaquim que história é essa que história é essa ele virou para mim e falou ah pastor eu cheguei naquele tribunal tinha um tanque de guerra na porta daquele daquele tribunal quanto das medidas antiterroristas aqui na Europa não é muitos tribunais ficam não sei que na 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 em Lisboa mas lá na Itália é muito comum ter carros armados na frente de tribunais não é e ele e ele morreu de medo daquilo entra no no tribunal mais soldados armados chega na sala de audiência policiais armados eu assustado com a resposta dele que eu não esperava e ele virou para mim e falou assim ah pastor eu eu olhei para aquilo tudo e tive medo tive medo porque se eu falasse a impressão que eu tinha que se eu falasse que também tinha sido os romanos que tinham matado Jesus que aqueles italianos iriam me prender e me matar e aí eu aprendi outra coisa ali muitas das vezes irmãos eles vivem a igreja perseguida vive num contexto de uma assolação tão grande não é são subjugados de uma forma tão perversa que a perseguição ela entranha quase no DNA das pessoas de uma forma que ele já estava já a viver há dois anos num país livre na Europa na Itália e tudo aquilo que ele pensou foi que a perseguição iria alcançar ele ali também não é e ali eu aprendo que muitas das vezes a pessoa o perseguido ele sai do contexto dele do contexto livre mas a perseguição não sai dentro dele é difícil demora a acontecer não é aí eu virei pra ele e falei assim assustado com a resposta dele falei rapaz tentei quebrar o gelo ali falei fica tranquilo Joaquim e se esses italianos que estão aqui hoje tem um ou duas gotas do sangue dos romanos é muita coisa não liga pra isso não depois eu virei e falei sério mas olha fica tranquilo nós vamos relatar todo esse sentimento que você teve e nós vamos apelar o seu caso e mais uma coisa que eu quero que você saiba é que quando nós chegarmos de novo naquele tribunal e se por acaso fizerem aquela mesma pergunta pra você quem foi que matou Jesus não pensem que foram os fariseus e os romanos diga que foram os meus e os seus pecados que mataram Jesus diga pra eles que Jesus morreu por mim e por você e que aquilo não tinha mudado aquilo não saiu dos planos do nosso Deus pra salvação da humanidade pois bem fizemos o apelo do Joaquim graças a Deus Joaquim foi acolhido como refugiado por motivo religioso e estava um dia esse dia ele estava doente isso foi em 2018 acredito nós estávamos saindo de um tribunal de uma cidade chamada Trieste bem longe quase na divisa com a Eslovênia pra ajudar um cristão perseguido num tribunal de Trieste e nós voltamos e fomos lá orar com o Joaquim Joaquim está bem está a trabalhar mas desde então não fala diretamente com a sua família Joaquim ele é de uma região quase fronteira com o Afeganistão uma das montanhas ali do Paquistão a cidade o vilarejo dele não tem água não tem luz não tem imagina sinal de internet ou telefone e ele fala com a mãe e as irmãs assim tem um pastor que mora embaixo das montanhas onde tem acesso às coisas ele liga pra esse pastor fala o que está acontecendo atualiza esse pastor quando pode vai lá na mãe dele conta o que está acontecendo com o Rasa e atualiza desculpa o que acontece com o Joaquim então esse pastor volta volta o Rasa liga pra ele e então também sabe das histórias da família dele não é é uma é uma realidade muito distante da nossa não é mas orem por eles não é e o apóstolo Paulo eu concluo aqui a minha palavra porque ele diz não é combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia interessante que essa palavra que a minha tradução aqui foi traduzida para o português com a palavra combatais ela é uma palavra que só aparece neste contexto aqui olha que interessante em vários textos bíblicos do novo testamento nós temos a palavra luta nós temos a palavra combate não é o próprio apóstolo Paulo diz combater um bom combate mas não é a palavra que ele usou aqui nesse texto e ela só aparece aqui e o interessante é que a tradução desta palavra que significa é a palavra em grego sinagonizomai essa palavra ela tem a seguinte tradução lutar em companhia lutar juntos juntos em integridade e inteireza de coração o apóstolo Paulo estava a escrever para aqueles irmãos de Roma e estava dizendo mais ou menos assim irmãos juntem-se comigo nessa batalha que eu estou a viver que eu vou enfrentar mas venham venham juntos comigo em oração mas venham de verdade venham por completo venham com integridade e inteireza de coração venham juntos comigo como sabemos o apóstolo Paulo quando chegou a Jerusalém ele foi preso foi perseguido e preso e nunca mais foi um homem livre desde então ele foi a Roma lembra do plano de viagem mas não do jeito que ele gostaria mas foi do jeito que Deus queria que ele fosse ele também não chegou aqui a península ibérica não é quer dizer que os planos de Deus falharam claro que não outras pessoas vieram no lugar do apóstolo Paulo uma vez eu estava ali e encontraram aqui no Alentejo sinais de cristãos do primeiro século aqui no Alentejo o evangelho chegou nesse lugar assim como a palavra de Deus disse aquilo que nós devemos fazer irmãos é nos envolver com a igreja perseguida assim como o apóstolo Paulo está a chamar os irmãos de Roma e deixa esse legado para mim para você com a palavra de Deus nos juntemos em oração pela igreja perseguida que lembremos da igreja perseguida mas de coração com inteireza de coração e integridade não é por completo e é isso que eu deixo para os irmãos esta manhã que os irmãos se sintam abençoados e encorajados a seguirem em frente é aproveitar como o pastor Luiz disse da liberdade que nós temos para que o evangelho seja pregado neste lugar isso é uma dádiva e assim como uma dádiva é cuidar dos nossos irmãos que estão a sofrer dos nossos irmãos que estão perseguidos e ao mesmo tempo das pessoas que nunca ouviram falar do evangelho que Deus os abençoe amém Obrigado